Lançamos o Ômega, e ele foi o carro do ano. Lançamos o Vectra, e ele foi o carro do ano. Lançamos o Ômega, e ele foi o eleito do ano. Lançamos o Vectra, e ele foi o eleito do ano. Qual vai ser a marca do seu próximo carro? Lançamos o Vectra.